Está na altura de recebermos a Blay. Uma grande salva de palmas para ela, por favor. Como é que é, amiga? Está boa? Está tudo bem? É preciso, se eu estiver mal do pescoço, não te posso dar um beijo, porque estou-me a ser assim. É verdade, mas podes-me dar um beijo na mão, se quiseres. Só me fica bem. Estás muito negra, como sempre, deixa-me dizer. Mas é especial a atenção, é esse pinipon, como é que te chamaste há bocado? É os meus pompons. Pompons? São pompons. Estás muito bem. É porque ninguém anda assim, então eu decidi andar assim. Só para ser diferente? Não. Então? Tu é que és igual aos outros, não é? Eu é que sou um clone. E então? Há poucas pessoas diferentes e apareço eu de vez em quando assim. Tu pareces sempre assim. Há uma cena que não tem nada a ver com o facto de teres vindo cá, mas eu sigo-te nas redes sociais e divirto-me muito a seguir-te nas redes sociais. É. Tu és a maior a estares-te, como é que se chama aquilo, literalmente a cagar. Faz o que te apetece, eu gosto disso. Mas eu acho que toda a gente devia ser assim, não é? Tu és a maior. Cada um tem uma vida diferente. És a promotora dessa cena, desse espírito de vida. É. E das mulheres também. Isso também é verdade. Que elas façam o que elas quiserem. Olha, nós devemos falar um bocadinho aqui sobre a tua participação, a tua ligação ao Small Summer Fest. Também vais tocar lá com... Com Buracas. Com os Bolaia são Sistema. Com os Buracas. Com os Buracas. Com os Buracas são Sistema. Olha, mas também há uma cena que saiu recentemente. Nós noticiámos aqui isto a semana passada, julgo eu, que são as aulas à la Bolaia. Sim, são as minhas aulas que há em Lisboa, em Alcântara, todas as semanas. Terças e quartas, que é terças e peco bundas. Quartas que é Codafro, que é Coduro com Afro. Então o que é que decidimos? Levar essas aulas, o peco bundas e o Codafro, para um ambiente ainda muito mais festivo, mais alegre, com muito mais jovens. A borla, ninguém tem que pegar... Ar livre. Ar livre. Então é tudo muito mais animado, muito mais engraçado. Olha, eu e o Guilherme tivemos a pensar e queríamos fazer-te uma sugestão, que era mudar-te o nome de peco bundas para peco rabo. Peco rabo? Rabo. Que é um... Não tiveste aqui desde o início. Não, não, eu não percebi, desculpa. Desculpa. Mas olha, também dá tipo para fazer assim... Pecado. Pecado? Pecado? Peco rabo para peco rabo. Ela está a tentar, é que a nossa piada resulte, mas não. Não. Obrigado, Guilherme. Obrigado, obrigado por isso. Mas olha... Tentei, tentei. Tentaste e foi muito bonito. Tu andas a fazer isso um bocado pelo país todo também, não é? Eu vejo fotos tuas sempre na gafanha da Nazaré e depois em Timor-Leste. Sim, isto começou só eu indo à casa das pessoas, era o peco five bundas, que ainda existe, vou à casa das pessoas, mas depois muita gente só tinha uma pessoa para ir e eu quando vou, quando me desloco ao domicílio tem que haver pelo menos cinco pessoas. Ok. Então o que é que eu decidi? Ok, então vou criar estas aulas e também vou dar workshops por aí, por Portugal a fora. E tens dado bastantes. E pelo mundo também. Sim, não pares. Não pares mesmo. Não deves... Não sei como é que tu... Entre ensaios com a banda, entre concertos, como é que geres isso? Eu tento sempre, eu tento sempre, pa, perceber qual é que é a melhor maneira de ouvir o meu horário e conciliar as coisas de buraca, mais as minhas aulas, mais sei lá, as minhas gravações, músicas novas, essas coisas todas. O único problema mesmo é só a voz, porque cada vez que eu dou aula, estou sempre assim, bora! É isso, bora, bora! E depois vais cantar e estás... Depois mais o concerto. Não sei o quê. E então às vezes quando quero gravar alguma coisa, alguma música, tenho que esperar assim duas semanas, três semanas. Parece o Tartarugas Nialdas. Ah, sou louco, anda cá! Porque a minha voz já é assim um bocadinho. Olha, estás a trabalhar em coisas tuas em nome próprio, para além dos buraca também? Sim. Já estou tipo a escrever há algum tempo. Queria lançar já os sons, mas por causa da falta de tempo não consegui gravar mesmo sons, mesmo acabar, masterizar tudo isso, não consegui, mas espero ainda fazê-lo este ano. Vamos ver como é que corre, mas já tenho algumas coisas escritas e prontas para botar aí para fora. Para botar. Olha, nós temos aqui uma cadeira já botada para tu vires cá quando tiveres esses trabalhos para vires cá apresentá-los. Estás sempre convidada, como é óbvio. Ok, sim, claro. Por onde é que tens andado? Por exemplo, com os buraca, tens andado mais em Portugal, mais fora de Portugal? Nós temos andado... Agora, com as semanas académicas, nós tivemos uma semana muito intensa com muitos concertos, mas nós estivemos lá fora. Hoje nós temos concerto em Setúbal. Hoje à noite? Sim. Ok, todos convidados. Hoje à noite. Às que horas? É à meia-noite e meia. Tarde? Meia-noite e meia. É cedo? É cedo, sim. Depois da tarde. Sim, hoje em Setúbal, amanhã em Castelo Branco e depois dia 27, faço anos. Pausa. Era só para ficarmos a saber. Sim, era só para toda a gente nas redes sociais ir dar os parabéns à Blake. Faz 22 anos, já no próximo dia 23. Mete lá mais dois. 24. O quê? Dás-me quantos anos? 22! Estou a brincar. Eu sei a tua idade, não. Tu és da minha idade. Eu não acredito. Tu és um ano ou dois mais velha do que eu. Acho eu. Tu és quantos? Diz-me aqui. Sou três anos. Três anos, ok. Mas fazes este ano? Faço este ano mais um ano. Não vamos dizer. Não, então é um ano. Estás a ver? Então é um ano mais velha. Estás a ver? Estás armada aí em grande. É sim, já estamos quase na casa dos trinta, por isso. Por acaso, por acaso. E esta cara tão jovem, hã? Olha, nós começámos a falar sobre isto, mas entretanto chegámos a conversa. Porque é muito difícil. Em relação às aulas. Sim. Eu queria falar-te um bocadinho a sério sobre isso, mas não vai ser muito fácil. Mas tu vais estar a dar aulas lá, no Small Summerfest? Sei que há dois professores que vão. Sim. Exatamente. Vai ser dia 3 e 4 de julho. Vai haver duas aulas. Pequebundas, que vai ser pela Diana Duarte, que é da minha equipa. Também com o DJ João Silva. E depois, na parte do Codafro, é o Fábio Crazy. Codafro. É o Fábio Crazy, mais o DJ Feliz, que é para mim que é o DJ I Faria, mas é o DJ Feliz. E depois eu vou lá estar para dizer, ok, vocês estão muito bem pessoal, continuem a mexer. Sentada assim num trono. Aulas à lablara. Dançem para mim. Amuse me. Sim, então estes dois professores vão lá estar. São da minha equipa. São super divertidos. Muita confiança. Mais estes dois DJs, que são os DJs das minhas aulas todas as semanas, de terça e quarta. Vai ser super divertido e espero que ninguém tenha vergonha de lá e fazer as aulas. Com certeza que não. Garante-se que não. Espero bem que não. Olha, para falar nas suas aulas, o Guilherme estava-me a contar há pouco que ele adorava aprender uns passos porque ele não tem muito Codafro, não é? Espera aí, posso? Ele não tem muito Codafro, Guilherme. Vocês têm a respiração e vem até aqui. Olá, Blaia, como estás? Tudo bem? É o Guilherme, não sei se já conheces. Conheço. Eu sou fã da Blaia já há um tempo. Eu vi-te no Allive a dar o teu concerto do ano passado. Estava lá. O meu? O meu? Sozinha? Blaia só? Pois claro, estamos a brincar. Ai meu Deus, fui a primeira vez. Eu estava lá. Eu posso dizer que sou um hipster de Blaia. Eu estava muito nervosa. Eu não sei. Já viste o vídeo do João a dançar o chandelier aqui? Não. Não queres ver. Não vejo pessoas porque ele está de maiô. É só... Sim, é ridículo. Ele precisa de uma aula. Ele precisa que lhes ensine-nos qualquer coisa porque ele não sabe como é que se faz. O que é que acontece nas aulas à La Blaia? Queres-nos dar aqui um bocadinho disso? É sim. Muito pouco. Diz a verdade. Diz a verdade. Então vá, venham lá. Põe-nos lá a mexer o rabo. Põe-nos a mexer o rabo. O rabo. Então vá, então vá. Pé que bundas. Pé que bundas. Pé que bundas. Vamos virar assim de lado. De lado. Para as pessoas verem a nossa silhueta. Sim. De lado, de lado. Isto. Vamos agarrar aqui na nossa cintura. Agarrar aqui na minha cintura. Cada um na sua. Cada um na sua. Ok. Cada um com a sua. Ok. Ok. Agora faz assim para trás. Pau. Isso. Mas eu venho agora para aqui. Isso, isso, isso. Estavas tão bem. Traz. Traz. Ai. Olha, ele mexe bem. Amba. Deixe. 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 Agora mais rápido. Mais rápido. Isso. Ah, isso é peck bundas. Agora assim. Agora assim. Trema. Posso só ficar a ver? Não, não. Não, não. Não, mas podes dizer à tua namorada para ir às minhas aulas. Boa, é que cara é que se faz com o dedo assim? É assim. É que eu não sei que cara é de fazer. É assim? Essa é um bocado... Essa é um bocado de esforço. É um bocado de esforço. Estou a fazer um ar agradável enquanto se faz isso assim. Deixe fazer assim. Deixe fazer assim. Deixe querer. Deixe meter o dedo aqui. Já está melhor. Tem que ser maroto. Tem que ser maroto. Está melhor. Este é o peck bundas. Ok. Peck bundas. Agora Cudafro. 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 Vamos só fazer isto. Um. Dois. Dois. Provavelmente este é o rabo mais branco que já fez Cudafro. Sempre. Só para saber. Um. Olha os braços. Os braços têm de subir. Ai. Che. Che. Ai. Agora assim. Banzelo. Banzelo. Vou ouvir. Não, não. É aqui. É aqui. É tapar o olho. É tapar o olho. É tipo o pisca-pisca da Ruth Marlene. É tipo isso. Agora as pernas assim. Banzelo. Banzelo. É tipo bêbado. Banzelo. É isso. É tipo bêbado, não é? Banzelo. Agora assim. Vamos dar uma pausa para o Buleia, por favor. Obrigada. Foi bom. És a maior. És sempre a maior. É um prazer ter-te aqui. Obrigado. Queres sair assim? Ai. Não. Queres sair assim? Como? Aqui. Agarra-me no braço. Oi. Tens de ter força. Ah, bora, 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 bora. E foi a Buleia. Foi a Buleia. Ô, Neste.